Fala galera, tudo bem com vocês? Essa é a nossa segunda aula do conteúdo de LinkedIn. Como eu falei na aula passada, hoje nós vamos estudar, criando uma conta, os primeiros passos fundamentais, certo? Na aula de hoje eu comecei um pouco diferente, já deixei aqui a página do LinkedIn aberta, já pra gente colocar as mãos na massa e começar a criar a nossa conta. Lembrando que na aula passada nós estudamos três pontos cruciais na parte teórica, pra gente entender melhor o LinkedIn, que eram os seguintes pontos. O que é o LinkedIn? Pra que serve o LinkedIn? E como ele funciona? E aí nós conhecemos um pouco mais dele, vimos que é uma rede social, porém a grande e mais importante diferença é que é uma rede social totalmente voltada pro lado profissional. Vimos que ela é muito comparada ao Facebook, por parecer até a plataforma, como eu mostrei pra vocês, o printzinho da parte inicial do LinkedIn pra vocês já terem um pouco de conhecimento e verem o quanto realmente é parecido com o Facebook, porém é totalmente voltado para o profissional. E ali a gente estudou também que o perfil da gente no LinkedIn é o nosso currículo, então nós temos que ter bastante cuidado e colocar as informações corretas, que é o que nós vamos aprender hoje na prática, porque muitos recrutadores, muitas pessoas de cargos importantes nas empresas estão ali rondando o LinkedIn e anunciam vagas ali e procuram candidatos por ali também. Então se você tiver um currículo, um perfil com as informações corretas, um perfil montado da forma certa, você tem grandes chances de chamar a atenção desse recrutador. Então no mais foi isso que nós vimos, foi bem interessante e agora mãos na massa. Eu queria só deixar claro uma coisa, tem duas maneiras de nós criarmos o LinkedIn e nós acessarmos, tanto entrando mesmo no navegador pelo notebook como pelo celular e também conseguimos baixar o aplicativo no celular, então também tem essa possibilidade. Por conta disso eu vou mostrar como acessar primeiro pelo notebook, que é o mesmo processo acessando o navegador pelo celular, e depois eu vou mostrar como que você utiliza pelo navegador, ou pelo navegador não, perdão, pelo aplicativo do celular. Então eu vou mostrar de duas formas, entrando por aqui agora e depois baixando o aplicativo e sabendo como utilizá-lo. Tá certo galera? Então vamos lá iniciar. Aqui é a nossa tela, certo? A gente digita LinkedIn e ele já vem, na maioria das vezes ele já vai vir pra cá, eu vou disponibilizar o link, porque já deixando logo avisado, a atividade é essa de vocês criarem a conta, certo? Você que não tem, continua na aula também, porque pode ver algum ponto que talvez você não tenha configurado corretamente, aí você aprende na aula de hoje. Pra você que não tem a conta, a atividade de casa vai ser justamente isso, você aprender e criar uma conta, certo? E aí mandar pra mim, pra mim poder verificar tudo, se você fez corretamente o que a gente aprendeu na aula de hoje. Então eu vou disponibilizar esse link aqui, que é o que eu estou acessando agora, pra vocês conseguirem acessar e fazerem também o LinkedIn de vocês, caso vocês não consigam acessar aqui. Então assim, é bem simples, ó. Aqui é a página inicial, bem fofinha. E aqui em cima tem, entrar, caso você já tenha o seu e-mail, o seu assento do direitinho, você vem só em entrar, caso não, você vem pra se cadastrar no LinkedIn. Pra se cadastrar, bem tranquilo também, as informações básicas de sempre, quando a gente vai se cadastrar em alguma coisa, ó, ele pergunta, né? Ele diz, aproveite sua vida profissional ao máximo, e aí ele já pede o seu e-mail, o número de telefone e uma senha. Primeira informação, e uma das mais importantes, porque a gente sabe que o e-mail, ele sempre vai enviar, seja onde for que a gente estiver fazendo um cadastro, ele vai enviar o código de confirmação pro nosso e-mail, então coloque o código correto, ou coloque o e-mail correto, saiba a sua senha, saiba entrar nesse e-mail, certo? Se você não tem o seu e-mail, é só ir lá no Google e criar facinho, tá criado uma nova conta, tranquilo. Eu vou colocar... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Enviou pro e-mail, diz que tá correto, 348914, 3489, aí eu botei o zero. Pronto. E aí aceitar e confirmar, e aí, olha só que importante, importante está buscando um novo emprego sua resposta não será exibida a outras pessoas e aí aqui é um ponto importante se você colocar sim ou se você colocar agora não ele vai deixar para você no agora não é colocar mais para frente essa informação buscar mais para frente é um novo emprego quando já tiver a plataforma toda feita o seu perfil na plataforma agora se você colocar sim olha só ele já disse para você procurar a oportunidade certa e aí você colocou e aí ele colocou aqui o último cargo foi professora de desenvolvimento tecnológico então se você está buscando nessa área ele já deixou aqui você coloca a localidade e pesquisa as vagas caso seja outra outro cargo você põe aqui e da mesma forma localidade se não for essa muda e pesquisa vagas então olha que interessante a parte mesmo do cadastro já te dá essa opção de você começar a buscar emprego caso o foco agora seja esse senão você pode só dar continuidade naquela página certo não voltou para lá então vou só pular aqui para dar continuidade lá estava tentando voltar para aquela página do estava procurando um novo emprego não mas não voltou e aí e aí O que é, Raim? Me deixa em paz. Não, não estou não. Estou conversando com as paredes. Não, não estou. Estou conversando com as paredes. E aí, foi basicamente isso. Eu fui mostrar para vocês aquela parte de colocar se você está buscando um novo emprego. Então, caso não, não queira agora, só clicar em pular. E aí, depois do pular, ele já abriu o meu LinkedIn. Pronto, eu já tenho um perfil dentro do LinkedIn. Esses são os primeiros passos básicos, mas que são essenciais, porque muitas daquelas informações, ou eu diria todas, vai para o seu perfil, para o seu currículo. Então, é um ponto crucial você colocar tudo aquilo corretamente. Então, os primeiros passos é de suma importância. E aí, ele já abre na página inicial, digamos assim, do LinkedIn. E aqui já tem as perguntas básicas, olha, Yara, conclua essas etapas para aproveitar o máximo do LinkedIn. Então, dentro do LinkedIn, vocês vão perceber, e nós vamos ver mais para frente nas outras aulas, que aqueles são os primeiros passos. Depois, quando você entra aqui nessa página, ele já vai começar sempre a deixar uma informação aqui em cima, como essa. Yara, conclua essa etapa para aproveitar o máximo do LinkedIn. Aí, você concluiu. Aí, depois ele vai dizer, Yara, conclua essa etapa para deixar o seu perfil avançado. Seu perfil ainda está intermediário, precisa disso, disso. Ele vai sempre te mostrar o que é que falta você concluir aqui em cima. E aí, você vai concluir com as informações corretas. Então, o que ele me pediu, ó, para colocar quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, ó, ele já dá a opção de criar a rede que já é para começar a encontrar pessoas, seja conhecidas minhas mesmo, ou só de empresas, assim, que trabalham na mesma empresa, mas em outra franqueadora, né, em outro estado, enfim, em outro CEDRAC, que tem vários estados. E aí, enfim, criar conexões com pessoas que vai trazer cada vez mais conhecimento para a minha área profissional. E ainda tem a opção, ó, receba alerta de novas vagas. Mais de 20 milhões de vagas disponíveis, não perca a oportunidade, certo? E aí, aqui, você pode colocar, se você quer criar uma alerta de vaga, né, ficar aguardando vagas de emprego para essa, para esse cargo ou outro. Então, é só você colocar as informações aqui, certo? Então, no mais vai ser isso, por enquanto, o mais básico. Para você ir lá no seu perfil, você vai clicar aqui em eu. Se você clicar com o botãozinho direito, ele te dá as informações, ó. Peraí, o que que tá cortando? Só um minuto, pronto. Vem aqui em eu e ele te mostra, ó. Yara Santana de Souza, professora de desenvolvimento tecnológico na SEBRAC. E aí, ele te mostra o nome da empresa. Na verdade, eu não sei pronunciar esse nome, por isso que eu falei só SEBRAC, gente. Então, vejam só como essas informações foram cruciais, porque já vieram para o meu perfil e eu falei elas lá nos primeiros passos básicos. Então, por isso que tem que ter muita atenção. E aí, basta você clicar em visualizar perfil, que ele vai lá para o teu perfil, para o teu currículo, certo? E aí, olha só como é que tá o nosso currículo, apenas com os primeiros passos, ó. Deixa eu fechar aqui. Olha só. Tem aqui o Y, né, que é a fotinha do Gmail, que eu posso trocar. Tem, posso trocar também uma foto para cá, porque nem em Facebook, gente. E aí, olha só. Ele mostra o meu nome completo, mostra a minha profissão em tal empresa, aqui do lado fica a empresa, e aí aqui fica a minha localidade, que por enquanto eu só coloquei isso, certo? E aí, depois, quando você vai passando mais para baixo, ele te mostra, ó. Força do perfil. Como é que tá o seu perfil? Tá de iniciante, por enquanto, certo? E aí, para passar para os próximos, ó, eu vou para o intermediário, e depois para o avançado, o perfil campeão, que é o perfil mais correto mesmo, que tem um currículo bacana dentro do perfil, as informações tudo corretinho, tudo direito, sem tá faltando nada. É o perfil campeão. Então, você vai avançando isso daqui de acordo com o que você vai colocando as informações corretamente. E aí, mais para baixo, tem um painel, que é algumas informações, como as pessoas que viram o seu perfil, a quantidade, quantas pessoas visualizaram algo que você postou, ou você compartilhou, certo? E aí, mais para baixo, tem mais informações, porém só vai aparecer para a gente essa, por enquanto, porque foi a única que a gente colocou, que é sobre a experiência, que é onde a gente trabalha atualmente, ó. professora de desenvolvimento tecnológico, a única experiência que tem é essa. Mas aí, de acordo com o que a pessoa vai adicionando mais informações, vai aparecer várias outras opções aqui, certo? Mas na aula de hoje, a gente fica apenas com esses primeiros passos básicos, mas fundamentais. E aí, na próxima aula, nós vamos estar aprendendo a configurar totalmente o perfil depois dos primeiros passos. colocar da forma correta tudo o que falta para finalizar o nosso perfil da forma correta. E aí, ficar top, 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 para poder já se candidatar a vagas e poder ficar aguardando aí, futuramente, pessoas visitarem o seu perfil, seja recrutadores de empresas, seja pessoas mesmo que estão vendo perfis, né, ali acompanhando, porque vocês acham que não, mas uma pessoa qualquer mesmo de uma empresa, seja um cargo avançado ou não, ela vai fazer conexões com outras e ela vai olhar o perfil, certo? E ela vai ver, olha que perfil interessante, caraca, olha que essa experiência, é o cara, a moça é boa mesmo, tem conhecimento legal, que bonito, entendeu? Então, gente, a partir daí, pode nascer várias outras oportunidades, na verdade. Então, parte sempre do pressuposto que o perfil é essencial dentro do LinkedIn, depois vem todo o resto, mas o essencial é o seu perfil estar totalmente correto, certo? Então, para a aula de hoje foi isso, bem rapidinho, mas muito interessante esses primeiros passos, tá? E aí, a atividade é justamente vocês utilizarem esse conhecimento da aula de hoje para criar o perfil iniciante, mostrar para mim, certo? E aí, como que você pode mostrar para mim? Como que eu posso mostrar, professora? Você tanto pode bater o print para me ver e gravar a tela mostrando aqui, ó, tá aqui, professora, ficou assim, eu consegui fazer. Ou então, você pode o quê? Vim aqui em pesquisar e pesquisar o meu LinkedIn, a minha conta, e me mandar a conexão, o convite. Então, você vai digitar aqui, ó, por exemplo. Por exemplo, não, você vai digitar isso daqui, né, que é o meu. Olha, a minha é de Santana, deixa eu ver se ele vai encontrar o meu mesmo. Deixa eu ver aqui, pronto, encontrou. Certo, tá aqui embaixo, ó. Deixa o meu notebook me ajudar, né, porque ele fica travando. Pronto, tá bem aqui o meu mesmo, ó. E aí, olha só, você pesquisa a pessoa e ele te dá a opção de enviar uma mensagem. Vamos aqui no meu perfil. E aí, quando a gente vai no perfil da pessoa. Só um minuto. Eu quero a opção de enviar o pedido de amizade. Não tô encontrando. Peraí, vai dar certo. Enviar mensagem mais. Eu não quero enviar mensagem, né. Ó, pronto, encontrei. Pronto, gente. Ó, então, quando você vai no perfil da pessoa, você digitou, encontrou ela. E você vai no perfil, tem enviar uma mensagem, tem mais. Mas, você pode, ó, seguir essa pessoa ou conectar. Conectar é justamente fazer o seu pedido de amizade pra tá acompanhando o que essa pessoa posta e ela tá te acompanhando, certo? Então, vocês vão me pedir aqui pra me conectar, ó. E olha só, você pode personalizar esse convite. Usuários do LinkedIn são mais propensos a aceitar convites que incluem uma nota pessoal. E você pode adicionar alguma mensagem legal. E aí, você vai colocar o quê? Sou o aluno tal, tal, tal. Sou o aluno tal, tal, tal da turma tal. Então, você vai colocar aqui pra mim o seu nome completo. E a sua turma vai enviar o convite pra mim. Porque quando eu ver, eu já vou saber, ah, esse aluno é de tal turma, eu vou ver que está tudo correto. Se ele conseguir fazer, eu vou colocar o ponto dele. Certo, galera? Então, vai ser dessa forma. Quem for mandar pra mim, pela conexão, mandando pedido de amizade pra mim visualizar a atividade, vai ser assim. Você vai colocar a notinha, o seu nome completo e a sua turma vai enviar o convite pra mim. Tá certo? Então, é desse jeito. Vocês pesquisam em Ara Santana. Vocês pesquisam em Ara Santana. Eu vou me encontrar, vem aqui em mais, conectar e coloca no adicionar, nota, o nome completo e a turma. Simples assim. Quem não quiser fazer dessa forma, manda o print pra mim, a gravação da tela, mostrando que deu certo fazer o perfil iniciante. Tá certo? Então, não mais é isso. Muito obrigada por você que chegou até o final da aula, você que assistiu tudo. Comentem aí o que vocês acharam. Qualquer dúvida pode estar me perguntando no privado, perguntando aqui nos comentários do YouTube ou lá no Classroom, que eu tiro qualquer dúvida que não tenha ficado tão claro na aula de hoje. Tá certo? Façam a atividade que vocês só tem a ganhar com esse conteúdo, pode ter certeza. E aí, repetindo na próxima aula, nós vamos aprender a fazer as próximas configurações pra terminar de deixar o nosso perfil totalmente correto. Certo? Então, um ótimo final de semana pra vocês, um ótimo feriado. E essa foi a nossa segunda aula do conteúdo de LinkedIn. Tchau, tchau, galera.